Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ter que ir pra um vídeo que já era pra eu ter postado que é o 18 coisas que eu aprendi em 18 anos e na verdade era pra ser postado no dia do meu aniversário mas aí eu dei uma enroladinha e não consegui postar a tempo mas estamos aqui um tempinho depois sim, mas enfim, o vídeo tá super legal então já vai deixando seu like que é muito importante, ajuda muito no meu trabalho se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever se você ainda não ativou o sininho, ativa aí pra não perder nenhum vídeo e bora me seguir em todas as redes sociais que tem conteúdo novo todos os dias então vem comigo e hoje eu tô testando um novo lugar, gente vamos ver se vai dar certo a primeira coisa que eu aprendi nesses 18 anos é faça o que você ama gente, isso parece muito uma coisa de filme, muito clichê mas assim, é muito real porque se você não faz as coisas que você gosta, você vai ser muito infeliz e eu não tô falando só de fazer as coisas que você ama de profissão não, tá? eu tô falando que às vezes a gente vive tanto a nossa vida pelos outros tipo, o que os outros vão achar, o que a minha família vai pensar, o que a minha mãe vai achar que a gente não vive o que a gente gosta então às vezes a gente deixa de viver a nossa adolescência porque a gente tá pensando no que os outros vão achar e eu falo isso por mim mesma, sabe? eu já deixei de fazer muita coisa na minha vida pensando no que a minha mãe ia achar no que a minha família ia achar então assim, hoje eu falo isso pra vocês, eu me arrependo muitas vezes eu deixei de fazer as coisas baseado no que os outros iam pensar e hoje eu me arrependo muito disso, sabe? então assim, de não ter aproveitado, tá? então o que eu digo pra vocês hoje é façam o que vocês amam na profissão, na vida porque senão você vai olhar no futuro e vai falar putz, eu podia ter feito aquilo mas eu fiquei pensando muito no, sabe? no que os outros iam achar e gente, sério, esquece os outros tipo assim, esquece mesmo vive sua vida e não fica pensando na opinião dos outros a segunda coisa que eu aprendi em 18 anos é tenha fé mas assim, gente, tenha fé mesmo porque todo mundo precisa talvez você olhe e fale ah, mas eu não tenho religião ah, mas eu não acredito em Deus mas gente, esse momento de ter fé chega pra todo mundo independente do que você acredita a gente precisa ter fé de que as coisas vão melhorar de que a gente vai viver uma vida melhor e eu falo por mim, né eu vivi um momento onde eu precisei parar um segundinho ali e ter mais fé do que nunca, né então assim, eu falo pra vocês hoje que ter fé é muito importante porque gente, muitas coisas que estão acontecendo ultimamente vão acabando com a gente vão deixando a gente pra baixo e a gente precisa ter fé que as coisas vão mudar e que vai tudo melhorar, né gente então assim, tenha fé porque é uma coisa importante a terceira coisa é não crie expectativas demais na verdade assim, nem crie expectativas porque a vida, gente, ela é totalmente ao contrário do que a gente colocou nas nossas expectativas eu falo por mim assim, eu achei que eu ia sair da escola que eu ia pra faculdade que eu ia conseguir trabalhar com o que eu gosto e deu tudo errado, sabe? então assim, hoje eu tô aqui abrindo o jogo pra vocês mesmo, tá? deu tudo errado eu não tô na faculdade eu não tô trabalhando no que eu amo 100% assim então a vida não é nada do que a gente espera então assim, nem crie expectativas porque você vai se decepcionar então assim, crie o mínimo, sabe? assim, só pra você ainda ter aquela coisa de sonhar enfim mas não fique esperando que você vai fazer 18 anos e que tipo, a carta vai aparecer lá no portão da sua casa sabe? a habilitação e que, pô, você já vai ter um carro você já vai pra faculdade você já vai ter dinheiro que as coisas não são assim e a gente coloca tanto isso na cabeça que depois quando chega a gente fala nossa, tem 18 anos é tipo assim isso, entendeu? a quarta coisa é não pense que não precisará mais dos pais porque sim, você vai precisar você vai falar ai não, quando eu fizer 18 anos eu vou morar fora da casa dos meus pais e eu não vou mais precisar deles pra nada é mentira você vai precisar você vai precisar porque você vai ver que o seu dinheiro muitas vezes vai, tipo assim sumir do nada porque você gastou ele e você vai falar meu Deus, e agora como eu vou pagar? sem contar que você vai precisar dos seus pais pra tudo pra te ajudar a resolver documentação porque você vai ficar perdido você vai precisar dos seus pais quando você for tirar a carta porque você vai falar putz, e agora? será que eles não estão passando pra trás fazendo eu pagar mais coisas do que precisa? você vai precisar dos seus pais sempre porque eles já viveram a vida e você ainda não então não pense que você não vai precisar mais dos seus pais porque você vai precisar, tá? então pare de falar ai, eu não vou mais precisar dos meus pais porque a gente sabe que você vai a quinta coisa é você é tudo e nada ao mesmo tempo porque assim, gente enquanto eu tava na escola eu era basicamente tudo eu tinha uma das melhores notas eu tinha minhas amigas ali comigo eu tinha os professores que, tipo assim, gente eram incríveis eu tinha uma vida incrível ai, quando acabou o ensino médio eu olhei e falei cara, todos esses meus 10 não serviram pra nada assim, eu sei que pode parecer meio ingratidão mas eu sou muito feliz de ter tirado todas essas notas altas mas, gente isso não faz de você uma pessoa melhor, sabe? então assim, você é tudo enquanto você tá no ensino médio que aí você vê que sua vida era perfeita e aí quando você sai do ensino médio você é nada porque você é um pontinho perdido no mundo, entendeu? até você se encontrar demora muito, sabe? então assim eu e várias outras amigas minhas muitas vezes a gente chorou de madrugada a gente achou que a gente não ia ser nada e até hoje às vezes a gente tem umas crises assim, então isso acontece com todo mundo e a gente percebe que num dia a gente é tudo e no outro dia a gente é nada e a gente fala putz, tudo isso que eu fiz não serve pra nada entendeu? por exemplo eu apresentei um programa eu fui repórter de eventos eu fui social media de hamburgueria eu trabalhei com eventos eu sou criadora de conteúdo há anos e isso, gente, até hoje não me fez arrumar um emprego incrível entendeu? o meu currículo é um diferencial a parte dos outros mas que até hoje eu não consegui um emprego bom, sabe? então assim você percebe que às vezes o tudo que você tem não é o tudo pros outros pra eles é nada, sabe? a sexta coisa é que você não precisa que todos gostem de você quando eu tava no ensino fundamental principalmente eu tinha muito isso de achar que eu tinha que ser amiga de todo mundo que todo mundo tinha que gostar de mim que eu tinha que gostar de todo mundo e gente, esquece isso sério hoje em dia, gente assim, eu falo pra vocês que eu converso mesmo com pouquíssimas pessoas eu era uma pessoa que eu tinha tipo dois mil contatos no celular e hoje se eu tenho tipo duzentos é muito, sabe? então assim a gente vai aprendendo com os anos que muitas das pessoas que passaram na nossa vida nem eram nossas amigas de verdade porque assim esses dias eu me deparei com uma situação que uma pessoa tava falando mal de mim e é uma pessoa assim que, putz até esses dias eu admirava, né? até eu descobrir que você tava falando de mim eu admirava eu elogiava pra todo mundo eu defendia e eu sempre defendi eu sempre gostei da pessoa e aí a pessoa foi lá e meio que tipo me apunhalou pelas costas sabe? eu falei gente, mas eu sempre fui legal com essa pessoa eu sempre defendi ela eu sempre elogiei ela eu sempre achei incrível tudo o que ela fez e aí do nada a pessoa vem e me apunhala pelas costas tipo e aí você percebe e aí você percebe que na verdade as pessoas nunca foram suas amigas era só um interesse era só uma amizade baseada naquilo que vocês estavam vivendo no momento então assim não pensem que todo mundo tem que gostar de você ou que você tem que gostar de todo mundo porque quando você cresce você entende que assim gente quase ninguém é amigo entendeu? então assim sério não vivam a vida de vocês pra agradar os outros quem tiver que ficar ali permanecer como amigo vai permanecer a sétima coisa é orgulhe-se do que você é você tem que sentir orgulho de quem você se tornou da pessoa que aprendeu com todos os outros anos do passado da pessoa que viu os erros e não vai mais errar naquela mesma coisa então assim sinta orgulho de quem você é ai Vitória mas eu acho que não sei fazer nada não, você sabe fazer alguma coisa você só não se encontrou ainda então assim sinta orgulho de quem você se tornou mesmo que talvez pros outros você não tenha se tornado nada mas lá no fundo você sabe o quão especial você é então tenha orgulho de cada coisinha que você faz no seu dia sabe? oito desabafar as vezes é bom eu sempre fui uma pessoa meio fechada assim eu não gosto muito de falar de sentimentos eu não gosto muito de desabafar mas gente eu cheguei no nível o ano passado principalmente que eu só chorava então assim eu comecei a ver que eu precisava conversar e que eu precisava desabafar que eu precisava falar como eu tava me sentindo então eu comecei a falar isso nos vídeos eu comecei a conversar com mais pessoas nesse sentido né pra eles me ajudarem eu comecei a falar no instagram né pô gente eu não tô bem como que vocês estão e as pessoas começaram a se identificar então assim isso é muito importante sabe principalmente no momento que a gente vive hoje mas assim gente eu nunca fui uma pessoa de ficar desabafando sabe mas é importante faz diferença e a gente vê que depois que a gente sabe a gente conversa com alguém parece que sai tipo uns 5kg da gente sabe a gente se sente bem mais leve 9 batalhe pelo que você quer às vezes eu sinto que as pessoas olham de fora e elas pensam que eu não faço nada que eu sabe mas ninguém vive a vida dentro da minha casa sabe ninguém vive a vida no meu lugar então ninguém sabe o que realmente acontece na minha vida o que eu mostro gente não é nem 40% da minha vida então assim batalhe pelo que você quer sabe às vezes as pessoas falam pô Vitória mas você continua insistindo em fazer vídeo e as pessoas não estão assistindo mas é isso que eu quero e eu sei que uma hora alguém vai olhar e vai falar não gente todo mundo precisa conhecer essa menina e eu sei que minha hora vai chegar pode demorar pode demorar mas ela vai chegar então assim não fica ouvindo as pessoas não fica se desanimando porque eu sei que a gente tem isso né de se colocar pra baixo então assim batalhe pelo que você quer se você quer ser advogada vai lá e luta ai não tem dinheiro pra pagar a faculdade calma que a sua hora vai chegar e uma hora você vai ter e você vai fazer ai mas eu quero ser médica vai lá e batalha que você vai conseguir então assim se você quer muito uma coisa tenta até dar certo 10 as coisas nem sempre são como esperamos foi como eu disse pra vocês nem sempre a gente vai ter as pessoas que a gente achava que eram nossos amigos do nosso lado nem sempre a nossa família vai apoiar o que a gente faz nem sempre a gente vai conseguir realizar aqueles sonhos que a gente queria então assim as coisas não são como a gente espera e infelizmente a gente tem que viver com isso gente mas tá tudo bem a gente aprende com isso também então assim eu sempre falo isso que de tudo a gente tira o aprendizado é ruim a gente chora a gente fica triste mas no fim serve como lição porque a gente né começa a entender porque as coisas estão acontecendo então assim nem sempre é como a gente espera mas fé que mora o que a gente quer vai chegar 11 é normal ter medo eu não sei vocês mas assim quando bateu os 18 anos mesmo eu comecei a ter muito medo das coisas de umas coisas bobas tipo assim gente mas e se eu for no banco e acontecer alguma coisa e der errado não sei o que tipo e se eu não conseguir resolver não sabe eu comecei a ter medo de umas coisas muito idiotas sabe mas assim é isso que vem com os 18 anos que a gente a vida inteira a gente se achou super responsável a gente achou que a gente sabia e conseguia fazer tudo e a gente chega nos 18 a gente fala e pensa putz e agora não tem mais essa desculpa porque agora eu sou maior de idade então tipo assim eu não posso empurrar as coisas que eu tenho que resolver no banco eu não posso empurrar o emprego porque eu tenho que fazer isso então assim e se der errado vai ser minha culpa porque agora eu sou maior de idade então eu não posso culpar mais ninguém entendeu então é normal eu ter medo gente eu assim sinceramente falo pra vocês que a gente vai ter muito medo ainda porque assim a vida é louca gente 12 devemos dar valor nas pequenas coisas e isso é muito real quando eu falo pequenas coisas eu não quero dizer ai dá valor aí nos seus amigos e na sua família isso é meio clichê todo mundo já sabe eu tô querendo dizer de realmente dar valor nas coisas tipo simples um momento que você tá ali assistindo série que você tá rindo de algum áudio que a sua amiga te mandou de alguma conversa no whatsapp de algum momento que você gravou um vídeo enfim dessas coisas porque assim família amiga é óbvio você tem que lembrar dos momentos com eles você tem que aproveitar esses momentos mas e as outras coisas será que você para pra agradecer será que você para pra ver o quanto isso é especial por mais pequeno que seja porque pensa cara você tá ali num momento né você assistindo sério então assim as vezes a gente fala ah mas eu só tô assistindo sério mas é legal porque você se diverte você se distrai então assim a gente tem que começar a dar valor nas pequenas coisas por mais pequenas que elas sejam mas assim isso é importante gente porque a vida tá passando e sinceramente no que a gente viveu a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã então por isso que é importante viver cada segundinho 13 o tempo não para e a vida não espera a vida não vai esperar você tá feliz a vida não vai esperar você tá com vontade a vida não vai esperar você não ter preguiça infelizmente a vida não espera e ela não espera pra levar as pessoas também então assim façam tudo que vocês tiverem que fazer hoje porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã sabe e a vida ela não espera a gente entender o que tá acontecendo ela só vai jogando um monte de coisa assim e a gente que lute pra entender sabe então assim a vida não espera mesmo então assim não fica esperando o momento certo não existe momento certo sabe então assim eu sempre falo isso porque assim se eu tivesse esperado pra começar eu ia estar lá tentando até hoje entendeu porque assim eu nunca ia ter começado eu era tímida então se eu não tivesse dado um start naquele dia eu nunca mais ia dar eu tenho certeza então assim não espera chegar o momento perfeito vai lá e faz 14 sempre vai ter alguém pra criticar e é verdade você pode fazer o trabalho mais perfeito do universo vai ter alguém lá apontando o dedo e falando isso aqui tá errado isso aqui tá feio isso aqui é isso isso aqui é aquilo e gente às vezes vem da pessoa que a gente não espera e é por isso que eu falei que às vezes as pessoas apunhalam a gente pelas costas porque é a pessoa que a gente não esperava mas sempre tem alguém pra criticar a pessoa nem sabe da sua vida mas ela vai te criticar então nem leva isso pra sua cabeça porque senão você não vai viver então assim sinceramente não se importa porque assim gente é tanta gente apontando o dedo é tanta gente falando é tanta gente julgando hoje em dia principalmente a gente vive na era do cancelamento né então assim tudo que você faz de errado você é cancelado mesmo que você não seja famoso você vai ser cancelado por alguém então assim pra apontar o dedo tem vários mas pra ir lá e fazer não tem não 15 ninguém vai fazer as coisas por você ninguém vai lá fazer o seu trabalho por você ninguém vai lá estudar por você então você tem que fazer porque ninguém vai fazer por você você também não tem mais desculpa do tipo ai eu tava com preguiça ai eu não quero fazer igual todo mundo dá uma desculpinha assim de vez em quando no ensino fundamental no ensino médio quando você termina isso você não tem mais essa desculpa porque agora você é adulto então você que lute com a vida que você tem entendeu 16 qualquer dor por mais forte que seja um dia passa e passa mesmo vocês viveram comigo né a galera aqui do canal vocês viveram comigo a experiência que eu tive em 2019 onde eu quase morri que eu sentia muita dor que eu tive que enfrentar coisas assim que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter que enfrentar então toda dor gente a dor física ou a dor sentimental ela passa uma hora ela vai passar demora demora mas passa tanto que até hoje é uma coisa que só eu falar meu olho enche de lágrimas porque é algo gente que toda vez que eu falo assim eu sinto um arrepio e é muito louco toda vez que eu falo disso eu sinto uma dor na minha garganta surreal uma dor no meu ouvido tipo assim eu tenho nada mas eu sinto é muito louco eu falar disso a dor vem aqui em mim então assim pra vocês verem como que é as coisas só que eu falar meu olho tá cheio de lágrimas porque é uma coisa que mexeu tanto comigo foi uma coisa que me afetou tanto que as vezes eu fico pensando será que não é tudo um sonho que eu vou acordar e vou estar com aquilo ainda então assim por mais que esteja doendo agora vai passar e aí vocês vão ver que gente tem tanta coisa incrível pela frente sério que ai gente hoje eu agradeço todos os dias por estar viva assim porque doeu 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 fisicamente doeu psicologicamente assim me destruiu por fora me destruiu por dentro então por isso que hoje eu falo pra vocês assim passa a gente ainda continua se emocionando e estranhando tudo mas assim passa sabe a gente olha depois e fala putz eu venci 17 amor próprio deve existir acima de tudo e isso é muito real porque se a gente não se amar quem é que vai amar a gente entendeu e isso é uma coisa que eu aprendi muito nesse último ano que rolou a pandemia que eu comecei a entender que eu era muito mais do que eu achava que eu era sabe então assim eu passei a me amar muito mais eu passei a entender que mesmo que eu tenha defeitos eu ainda sou uma pessoa boa entendeu e eu comecei a dar mais valor em mim porque eu via que muitas vezes as pessoas iam me rebaixando e eu deixava e aí quando eu comecei a passar mais tempo sozinha por conta da pandemia eu comecei a entender putz aquela pessoa ali ela me rebaixava o tempo inteiro porque que eu deixava e eu fui me afastando sabe e aí eu fui entendendo que primeiro a gente tem que ter amor próprio pra depois a gente poder amar alguém e amar os outros então assim tenha amor próprio porque é essencial e a última coisa que eu aprendi em 18 anos é desistir jamais isso nunca tá no meu vocabulário porque assim vitória desistindo é uma coisa que vocês não vão ver porque eu sou o tipo de pessoa que eu entro eu entro e vou até o final entendeu então assim não desistam não desistam mesmo porque eu tenho certeza que a hora de cada um que tá me assistindo vai chegar e a minha hora vai chegar também então assim não desistam porque eu quero ver cada um de vocês conquistando o que vocês sempre sonharam e eu quero muito poder falar nossa olha essa pessoa é meu seguidor e conseguiu conquistar o que ela queria porque assim gente é tão importante a gente poder comemorar as vitórias que a gente tem na nossa vida então assim não desistam não deixem ninguém atropelar vocês não deixem ninguém apontar o dedo e falar ó você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo e assim eu sei que talvez a minha voz esteja meio triste nesse vídeo e é porque realmente eu não tô vivendo uma fase fácil da minha vida mas eu não acho também que eu tenho que vir aqui e só falar das coisas tristes porque eu venci muitas coisas na minha vida só o fato de eu estar viva agora falando pra vocês já é uma coisa assim uau sabe e assim é por isso que eu falo não desista porque se eu tivesse entregado os pontos naquela época se eu tivesse não vou chorar se eu tivesse falado ah que for vai ser e é isso aí e não vou lutar eu tinha morrido mas assim eu não desisti eu sentia dor eu fazia tudo com dor eu falei não é essa merda que vai me derrubar gente assim eu era uma pessoa que eu tava lá morrendo de dor mas eu tava lá fazendo tudo que eu queria fazer tava lá apresentando meu programa eu tava lá nos eventos eu tava com os meus amigos eu tava na escola porque eu entendi que se eu deixasse aquilo me dominar eu ia morrer então assim é por isso que a gente não pode desistir a gente não pode desistir quando a gente tá doente a gente não pode desistir quando a gente tem um sonho porque pode parecer difícil mas se a gente não desiste a gente consegue chegar lá no final então não desistam bom gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado era pra ter saído antes mas não deu tempo de gravar minha vida tá muito doida qualquer hora eu vim aqui contar pra vocês tudo que tá acontecendo então assim me desculpem por não ter conseguido cumprir o cronograma mas tá aí pra vocês espero que vocês tenham gostado e se você já viveu essa fase também coloca aí nos comentários que eu quero saber se você ainda não deixou o like deixa aí que é muito importante ajudar muito no meu trabalho se você ainda não é inscrito aqui no canal aproveita pra se inscrever porque me ajuda muito 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 se você ainda não ativou o sininho ativa aí pra não perder nenhum vídeo e se você não me segue nas redes sociais bora me seguir porque tem conteúdo novo todo dia hein então é isso um beijão e até o próximo vídeo tchau